Após o surgimento de dois casos suspeitos de Zika vírus na capital, a Vigilância em Saúde fez hoje duas aplicações de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti. Foi nos bairros Cristo Redentor e Cristal. Apesar de ainda não haver casos confirmados de pessoas que tenham contraído o vírus Zika aqui no Estado, o temor entre as mulheres grávidas é grande. Para prevenir cuidados como aplicar e reaplicar o repelente, passaram a fazer parte do cotidiano de muitas delas. Com 12 semanas de gestação passando mal, Juliana foi parar no hospital. O que ela pensou que poderia ser? Achei que eu estava com o Zika vírus, cheguei aqui, era uma infecção urinária. Aí estava apavorada, a médica disse que não era, era só uma infecção que eu ia tratar e já ia ser liberada. O medo do Zika vírus ronda os corredores do Hospital Fême, na maior maternidade pública da capital, Gaúcha. Foi lá que Roseli, agora aliviada, deu à luz a Canaã. Porque é uma vidinha que está dentro da gente, não é só a gente que tem que se cuidar, tem que cuidar dele, principalmente. Quando ele nasceu, que tu viu que ele é saudável? É, saudável, bem gordinho, enorme. Eu acho mais tranquilo. Fiquei, fiquei bem mais tranquila, principalmente quando o médico disse que ele não tinha nenhum problema de saúde, né? 15% dos nascimentos no estado ocorrem no fêmina. São, em média, 4.500 partos por ano. O hospital registra casos de bebês com microcefalia, mas segundo esse médico, nenhum caso tem relação com o Zika vírus. Quando um bebê nasce com microcefalia, nós aplicamos todos os testes recomendados pelo Ministério para que a gente faça a elucidação diagnóstica. Felizmente, o Rio Grande do Sul ainda tem um pouquinho mais de tempo que os outros estados para poder se organizar. A prevenção continua sendo a melhor arma para espantar o Zika vírus. Enfermeira em uma unidade básica de saúde, Caroline, que também está grávida, lembra o que as mamães podem fazer para ter uma gestação tranquila. Sempre o uso do repelente, de preferência passar de duas em duas horas, cuidar para não ir para áreas endêmicas, que se sabe que se tem o vírus circulando. Usar roupas que cubram a maior parte do corpo, esse é um cuidado também, mas principalmente no momento o uso do repelente.